A Rede Vida realiza uma ampla cobertura da Assembleia Geral da CNBB. Dom Luiz Henrique da Silva Brito, Bispo de Barra do Piraí Volta Redonda, destaca alguns pontos do encontro do Episcopado. Eu falo agora com Dom Luiz Henrique da Silva Brito. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Gostaria que o senhor falasse o que já dá para destacar nesse momento da Assembleia. Eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, essa oportunidade de nos encontrarmos, a comunhão que existe dos bispos brasileiros, no trabalho pastoral e evangelizador. Também a presença do Cardial Parolin, com o retiro que ele irá pregar para nós. É muito especial isso, a presença do Cardial Parolin, essa proximidade mais estreita com o Santo Padre e o Papa Francisco. Também me tocou bastante o testemunho de um bispo de Burkina Faso, na África, com os desafios que eles enfrentam por causa do terrorismo. E a vitalidade da igreja, apesar dos desafios, das perseguições, dificuldades, uma igreja jovem, atuante e muito participativa. Muitíssimo obrigada. Eu conversei com o bispo da Diocese de Barra do Ipiraí, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.